Vereador Gil, completar mais um ano de vida é uma data importante que deve ser celebrada sempre de forma especial e com muita alegria. Certamente, a idade que vai embora foi palco de muitas conquistas e ótimas ocasiões para serem lembradas para o resto da vida. Todos nós somos espectadores do seu trabalho e de todo o seu esforço para alcançar o sucesso. No dia de hoje viemos agradecer pela sua importante contribuição para a TV Salinas Digital e como sua presença traz muita alegria para nossas vidas. Desejamos a você muitos anos de vida cheios de saúde, mantendo sempre essa coragem de enfrentar todas as dificuldades da vida. Que esta nova idade chegue com mais sonhos realizados e que o impossível possa se tornar realidade. Agradecemos imensamente por todos os momentos de felicidade que nos proporcionou e que seu bom humor esteja para sempre em sua companhia. É certamente sua marca registrada e saiba que todos esperamos todos os dias pelo privilégio de cruzar com a sua alegria. Você é um líder extraordinário e ainda tem muitos caminhos pela frente, onde com certeza todos têm um triunfo como consequência. Feliz aniversário! Completar mais um ano de vida é uma data importante que deve ser celebrada sempre de forma especial e com muita alegria. A equipe técnica da TV Salinas Digital, a TV mais perto de você, parabeniza este líder que se consolida a cada dia. Feliz aniversário, vereador Argel!